Enquanto você faz compras num supermercado ou serve um prato no restaurante, já parou pra pensar que mais da metade das verduras, frutas e hortaliças que consumimos vem da agricultura familiar? Isso mesmo, de pequenos produtores de perto da região em que você mora. Eles ajudam a movimentar toda a cadeia produtiva. As políticas de incentivo à agricultura familiar são o tema do NBR Entrevista, que começa agora. Nosso convidado de hoje é o José Carlos Ukovski, diretor do Departamento de Financiamento e Proteção da Produção da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. Bem-vindo ao NBR Entrevista. Obrigado, Ana Gabriela. Estamos aqui pra atender todas as questões e falar sobre agricultura familiar. Então, uma das garantias que o agricultor tem em caso de perda da lavoura por seca ou estiagem, por exemplo, é o seguro da agricultura familiar, né? Esse seguro acaba sendo um incentivo, uma segurança pra esse pequeno produtor? Sim, o CEAF é muito importante, né? É um seguro agrícola, é um seguro multirisco, que dá uma cobertura muito ampla. E ele é uma segurança que o agricultor tem de que ele pode produzir, ele pode plantar, que ele vai ter uma garantia de renda no final. O agricultor deve contratar o financiamento de custeio agrícola do PRONAF, né? O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Quando ele contrata o financiamento para a lavoura, o seguro já vem automaticamente junto com o crédito. Agora, no início do ano, o governo federal ampliou a cobertura e aumentou o valor desse seguro. De quanto foi esse aumento e vale para todas as coberturas? Sim, foi uma medida bastante importante, né? Nós tivemos uma elevação da renda líquida segurável. O que é a renda líquida segurável? O seguro, ele cobre até 80% da receita do agricultor com a lavoura, né? E isso tem a parte dos custos de produção, que é o financiamento, e tem uma parte de renda líquida, né? Que é realmente aquilo que o agricultor vai receber de fato, porque ele tem que cobrir os seus custos e aí vai gerar uma renda líquida. Essa renda líquida segurável, ela tinha um limite de 20 mil reais. Mas, assim, para muitas culturas, para muitas lavouras, esse limite era muito pequeno, né? Principalmente aquelas lavouras que têm um valor da produção mais alto por hectare, né? Uma densidade econômica por hectare maior. Então, nós temos lavouras permanentes, são frutas, por exemplo, né? Temos olerículas, que são, por exemplo, lavouras de tomate, batata, pimentão, essas hortícolas, assim, que têm uma intensidade econômica por hectare maior. Então, os custos por hectare são maiores e o valor da produção por hectare é maior. E aí, esse limite de 20 mil ficava muito baixo para essas culturas, para essas lavouras. Então, nós tivemos um aumento de 20 mil para 40 mil. Ou seja, dobrou, né? Dobrou o valor da receita líquida segurável. O valor segurado não dobrou, mas a parte líquida dobrou. E as demais culturas, tivemos um aumento de 20 mil para 22 mil. Porque as outras culturas aí não tinham tanta necessidade, foi mais um reajuste pela inflação. Todas as demais culturas? Todas as demais culturas. Então, por exemplo, todas as lavouras temporárias, que são milho, trigo, feijão, arroz, né? Todas essas lavouras, assim, o aumento foi de 20 mil para 22 mil o limite de receita líquida segurável. Que aí foi um aumento de 10%, né? Foi um aumento de 10%, mas, assim, referenciado à inflação. E as culturas que têm uma densidade econômica por hectare mais alta, Aí nós tivemos um aumento que não estava referenciado à deflação, mas à necessidade da cultura. Agora, esse reajuste já era uma demanda antiga da categoria, dos agricultores familiares? Sim, é bem antiga. Já faz vários anos que essa questão vem sendo discutida, né? E havia a necessidade de fazer essa elevação. Na verdade, quando o seguro começou, esse limite de renda líquida era bem pequeno. Por quê? Porque não havia, assim, referências estatísticas para que o governo tivesse segurança na definição desse limite. Então, ele começou bem pequeno. Na medida que o seguro foi operando e ele foi mostrando a viabilidade do programa. O nosso seguro é um programa, assim, que tem conseguido alcançar uma sustentabilidade técnica, financeira, econômica, compatível com a realidade do mercado de seguros em todo o mundo. É um seguro que não deve nada para o mercado nessa área. E aí, então, isso deu, assim, uma base técnica para que o governo pudesse fazer essa elevação agora com mais segurança. E hoje, quantos empreendimentos no Brasil contam com esse seguro? Existe um plano de aumentar a adesão? Então, nós temos hoje cerca de 340 mil agricultores segurados. Todos aqueles que tomam o financiamento de custo e agrícola, eles podem ter acesso ao seguro. A gente realmente vem trabalhando a questão da ampliação do seguro já ao longo do tempo. E aí é uma outra medida muito importante que o governo adotou no início deste ano. Por quê? Porque quando o seguro começou, nós tínhamos oito culturas no seguro. Havia uma regra que só podia entrar no seguro as culturas que estavam no zoneamento agrícola de risco climático. E havia apenas sete culturas no zoneamento. Naquele ano, que foi em 2004, foi acrescentada mais uma cultura no zoneamento. Então, nós começamos com oito culturas. Mas a agricultura familiar é muito diversificada. Ela trabalha com muitas culturas. Então, a cada ano, nós fomos ampliando o zoneamento agrícola. Ele foi acrescentando novas culturas. Fizemos um trabalho junto com o Ministério da Agricultura e a Embrapa para fazer essa ampliação. E ao longo de vários anos, nós fomos ampliando e chegamos a 50 culturas no zoneamento. Então, uma novidade de 2017 também é a ampliação desse número de culturas atendidas. E aí, assim, nós chegamos a 50 culturas e aí começou a haver dificuldade de ampliação do zoneamento agrícola. Por quê? Porque o zoneamento, ele está voltado para aquelas culturas que têm um peso maior no PIB agrícola. E ele é muito complexo, ele tem um custo operacional que é considerável. E aí não tem, assim, justificativa para você fazer uma metodologia complexa do zoneamento agrícola para culturas que têm uma participação menor no PIB agrícola. Só que no Pronaf, nós temos mais de 150 culturas. E a gente precisava atender essas culturas. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos estudos que mostraram a viabilidade de a gente incluir essas culturas no seguro, mesmo que elas não estejam no zoneamento agrícola. Mas tem uma condição. Elas precisam ter indicação da assistência técnica. Então, isso é possível de se fazer, os estudos técnicos mostraram. Então, o que é necessário? É necessário, então, somente que haja um estudo técnico de uma entidade desse setor, da assistência técnica, que aponte as condições de plantio dessa cultura. Agora, na prática, diretor, como o agricultor deve solicitar o seguro em caso de perda? Se o agricultor tiver perda na lavoura, ele deve ir ao banco, onde ele contratou o financiamento e onde contratou o seguro, porque o seguro vem junto com o financiamento, e fazer a comunicação de perdas. Se for um evento como granizo, geada, que o evento tem uma data definida, ele deve ir imediatamente após o evento ao banco e fazer a comunicação de perdas. Se for um evento como estiagem, como seca, um evento que é contínuo, não tem um dia definido daquele evento, então, ele vai ao banco três semanas antes da época que ele está prevendo para a colheita. Ele vai ao banco, ele vai preencher um formulário, vai fazer a solicitação de vistoria, a solicitação de pagamento do seguro, e o banco vai mandar um técnico na lavoura. Esse técnico vai fazer uma vistoria na lavoura, aí ele vai verificar o que de fato aconteceu ali, que evento que atingiu a lavoura, quais são as perdas, vai fazer a estimativa da produção, vai preparar um relatório e vai encaminhar ao banco. O banco tem uma equipe técnica que vai fazer a análise desse processo e vai verificar se tem direito à indenização, qual é o valor da indenização, para que então se possa fazer o pagamento à agricultura. E qual o prazo médio da liberação desse recurso, dessa indenização? Costuma ser rápido ou esbarra aí numa certa burocracia? Tem procedimentos normais de seguro, mas assim, é relativamente rápido, porque tem prazos para o técnico ir à lavoura, o prazo máximo para a lavoura é de oito dias, tem prazo para o banco fazer a análise depois, que é um prazo máximo de 15 dias, e terminou todo o processo, o pagamento está saindo aí aproximadamente entre duas e três semanas. Então, assim, qual que é a ideia? A ideia é que na época que o agricultor iria vender a produção, aproximadamente nesse momento que ele iria vender a produção, é o momento que a gente procura então fazer o pagamento do seguro. E que região do país, historicamente, tem maior número de contratações do seguro? Existe esse dado? Sim, o seguro, ele tem uma quantidade maior de agricultores na região sul. Por quê? Porque na região sul, há um volume maior de agricultores familiares que tomam o crédito do Pronaf. Nós temos agricultores familiares em todo o país, mas a região sul é mais assim, tem uma agricultura familiar mais organizada, mais estruturada, e que tem um desenvolvimento bastante significativo aí, em termos técnicos de produção, uma quantidade grande de agricultores. Nós temos muitos agricultores no Nordeste, mas no Nordeste o perfil do agricultor está mais próximo aí da linha de pobreza, e muitos deles, eles não tomam o crédito por causa do seu perfil. E nós temos também outro programa ali no Nordeste. Então o CEAF, ele está voltado para aquele agricultor, que ele é um agricultor empreendedor, que está integrado ao mercado e que acessa o crédito. Esse agricultor, ele tem uma quantidade maior na região sul. O Rio Grande do Sul é onde nós temos o maior número de agricultores, com esse perfil Paraná, em seguida, e depois Santa Catarina. E qual a importância de, antes mesmo de contratar o seguro da agricultura familiar, o produtor buscar orientação, assistência técnica para a sua lavoura? Sim, isso é muito importante, porque a assistência técnica, ela vai ajudar o agricultor a ter o melhor resultado da sua lavoura. A assistência técnica, ela começa orientando sobre que cultura plantar. Aqui é melhor, é feijão, ou que cultura que é, é milho, ou qual a tecnologia também a ser empregada. Então a assistência técnica vai orientar em diversos aspectos, cuidados que ele tem que tomar para evitar riscos que são desnecessários, para ter o melhor resultado da lavoura. Porque o seguro, ele cobre, mas assim, não tem nenhum seguro no mundo que cobre 100%. Seguro de vida, seguro de automóvel, seguro agrícola, nenhum seguro cobre 100%. Se o agricultor tiver perda, o seguro vai cobrir uma parte. No nosso caso, a gente cobre até 80% da produção. Então, se o agricultor não precisar usar o seguro, é muito melhor para ele. Isso vale para qualquer tipo de seguro. No seguro de carro, por exemplo, você tem uma franquia, não é isso? Então, se você não precisar usar o seguro, é melhor. A assistência técnica vai orientar a ele a ter um resultado melhor da lavoura. E o nosso objetivo é que o agricultor possa plantar e colher. Ele possa produzir e gerar alimentos, produzir alimentos para levar à mesa dos brasileiros e também contribuir para as exportações. Então, se ele não precisar do seguro, é melhor. E a assistência técnica é muito importante para atingir esse objetivo. E, diretor, existe também uma outra característica de agricultor familiar, que é aquele que está na linha da pobreza, que produz ali com a família para o próprio consumo. Nesse caso, qual a garantia do governo federal para dar uma segurança para esse tipo de agricultura familiar? Então, nós temos... O governo federal tem alguns programas específicos para esse público. E na área de garantia contra eventos climáticos, nós temos o programa Garantia Safra. É um programa que está atuando no semiárido brasileiro, região da Sudene. É para um agricultor que tem um perfil de pequena produção, área bem pequena, tem um limite de renda da ordem de um salário e meio, um e meio salário mínimo. E tem um limite de quatro módulos fiscais. E tem que plantar pelo menos 0,6 hectare e, no máximo, 5 hectares para ter acesso ao programa. Mas, em síntese, é assim, é um agricultor que está próximo da linha de pobreza no semiárido brasileiro. O programa Garantia Safra, ele atende esse agricultor, tem condições específicas voltadas para esse público. Vale lembrar, diretor, que tanto o seguro da agricultura familiar quanto a Garantia Safra fazem parte do PRONAF, o programa mais amplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que financia projetos individuais e coletivos. A gente mostra agora para você a história de um agricultor familiar que pegou um crédito do PRONAF e utiliza os recursos para inovar a produção. Olha só! O William era empregado em uma fazenda. Há oito anos foi morar em uma pequena propriedade na colônia agrícola Lamarão, no Distrito Federal. A vida dele mudou. Começou a plantar hortaliças, virou dono do próprio negócio, mas enfrentou dificuldades. Nessa região, a dificuldade maior é a água. Em primeiro momento é a água, porque a gente tem córregos, bem pouco volume de água. A gente acrescenta com o poço, né? E o primeiro é a água e o segundo é as pragas. Repolho, pimentão, berinjela. Cultivo que exige uma irrigação adequada. A solução foi construir um tanque que armazena água suficiente para toda a horta. Para isso, o produtor contou com créditos do governo federal e não parou por aí. O trator, ele também comprou com créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O trator facilitou. Eu faço na hora certa, ainda consigo fazer serviço para os outros agora também. Já é um dinheiro a mais. Hoje, com sete hectares, o William quer investir cada vez mais na produção. O meu projeto é começar com estufa, né? Tentar estufa, uma área coberta, porque na época da chuva, a gente tem, tendo uma área coberta, a gente consegue produzir na época que é mais difícil, né? Música Bom, diretora, a gente falou bastante no primeiro bloco sobre o seguro da agricultura familiar, o garantia safra. Agora, essas iniciativas fazem parte do PRONAF, né? Que outras medidas esse programa de fortalecimento tem para, de fato, empoderar cada vez mais o agricultor familiar? As taxas de juros desse crédito ainda são as mais baixas do mercado? Sim, o PRONAF, ele tem programas de financiamento, né? Tem também outros programas de apoio à comercialização, mas com relação ao financiamento, você perguntou das taxas de juros, sim, elas são as taxas menores do mercado em termos de financiamento agrícola, né? E também temos uma linha especial para a produção de alimentos, alguns alimentos que são mais importantes para a mesa do brasileiro, e a taxa é menor ainda. Como, por exemplo, arroz, feijão? Arroz, feijão, leite também entra, né? Porque é um alimento importante. Algumas frutas, verduras, legumes, né? E também faz parte da estratégia do PRONAF, por exemplo, o estímulo à produção agroecológica, orgânica? Sim, nós apoiamos a produção ecológica, a produção orgânica. Todas as atividades nessa área são apoiadas. Nós temos algumas disposições específicas justamente para ficar mais claro para todos as regras, né? Que nós trabalhamos nessa área. E para a produção orgânica, nós temos a menor taxa, né? Tanto a produção orgânica, quanto a agroecológica, quanto aqueles agricultores que estão no processo de transição. E no seguro da agricultura familiar, também uma medida nova do governo federal, nós reduzimos a taxa das lavouras orgânicas, né? Ou agroecológicas, reduzimos para 2%, que é a menor taxa do seguro. Então, assim, nós realmente estamos dando um apoio muito grande para a produção orgânica e agroecológica. Agora, uma vertente que tem se fortalecido em algumas cidades brasileiras é a agricultura familiar urbana. Isso mesmo, ali no meio de prédios e casas, pode ter um cantinho cheio de aromas e sabores. Você vai conhecer um deles agora na reportagem da TV NBR e fica lá no Rio de Janeiro. Olha só. Quem olha essa casa, mais uma entre tantas outras no Rio de Janeiro, nem imagina que dentro dela existe tanto verde. A horta, tão bem cuidada no meio do centro urbano, faz lembrar a vida no campo e recebe até visitas especiais. Para Vanessa e sua família, o pequeno espaço dentro de casa não foi impedimento para que começassem a plantar. Meu pai, né, ficou com problema de saúde, hipertenso, diabético, e a gente começou a entender, né, e buscar a importância da alimentação natural. Mais do que lucrar com a agricultura urbana, no cantinho da Vanessa, o plano é espalhar boas ideias. É um dos meus sonhos, assim, que todo mundo possa, cada dia mais e mais, produzir, né, na cidade. Esse é o quintal da Vanessa. Só aqui nesse trechinho, de aproximadamente 30 metros, a gente encontra raízes, hortaliças, fitoterápicos, temperos e muito mais. Tudo orgânico e diretamente do quintal para a mesa. Quando a gente difere a agricultura urbana de uma agricultura tradicional, que é essa que faz parte até do nosso conceito de agricultura, a gente pensa em espaços menores, que estão próximos aos centros urbanos, e pessoas que se lançam no desafio de, em espaços compactos, cultivarem muitas frutas, legumes, plantas, que podem servir para o próprio consumo, mas que pode beneficiar também as pessoas que estão à sua volta. A delegada afirma que no Rio de Janeiro, o número de agricultores urbanos tem crescido e que o governo tem trabalhado para atender essas pessoas. Uma das ações previstas é a identificação por meio do DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Ter a sua identificação, ter a garantia da sua DAP, é a possibilidade dele acessar a todas as políticas do governo federal, desde as políticas de crédito até as políticas de comercialização. Ele vai poder vender para a merenda escolar do seu município, ele vai poder acessar o programa que nós chamamos que é o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos, ele vai poder estar afiliado a uma cooperativa. Opção que já começa a inspirar os clientes de Vanessa. Estamos plantando em vasos, aí plantamos uma abertalha, peguei a semente aqui, levei e plantou, está bonita, lá pelo muro da casa e estou usando a abertalha que nós plantamos lá. Então, diretor, para essa modalidade de agricultura familiar urbana, existe alguma linha de crédito do PRONAF específica? Nós atendemos a agricultura familiar urbana com as nossas linhas do PRONAF. Nós não temos uma específica para a agricultura urbana, mas ela pode acessar todas as nossas linhas, desde que a atividade e o projeto sejam compatíveis. Para que ele acesse, ele precisa observar as condições, as regras normais do PRONAF. Começando pela DAP. Ele tem que ter uma DAP, uma Declaração de Aptidão ao PRONAF, para que ele possa acessar o programa. E nesse caso, também tem disponível para esse produtor o seguro da agricultura familiar? Sim, o seguro atende, desde que ele contrate o financiamento de custeio agrícola do PRONAF, o seguro pode atendê-lo. Agora, para ficar claro, qualquer setor de uma cidade pode ter um agricultor familiar urbano ou existem lugares específicos que podem dar entrada no PRONAF, por exemplo? É preciso observar o zoneamento urbano. Cada município tem as suas regras de zoneamento urbano. Se o município permite a produção agrícola naquela área urbana, o PRONAF irá apoiar. Se não permite, realmente nós temos que observar a legislação pertinente. E aí ele pode ir em busca de outro tipo de incentivo, né? Sim, aí ele pode buscar outros incentivos. Mas no caso do PRONAF, nós apoiamos naquelas áreas onde o município permite a produção agrícola. Agora, esse ano também foram aprovadas e publicadas novas regras para jovens agricultores dentro do PRONAF. Qual é a novidade, diretor? Então, o jovem agricultor é apoiado pelo PRONAF, ele já sempre foi apoiado. E nós tínhamos uma DAP que era chamada de DAP acessória, que estava vinculada à família. Então, ele estava vinculado lá, o seu pai vinculado à família e recebia essa DAP acessória. O jovem que quiser desenvolver o empreendimento próprio, que ele vai conduzir independentemente da sua família, agora ele pode, vai ter um DAP normal para ele, onde ele vai poder fazer o desenvolvimento desse empreendimento. Então, isso é muito importante, é importante estimular a juventude com essa força toda para que possa desenvolver os seus projetos na agricultura, produzir mais alimentos para o nosso país. Vale lembrar que a DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, né? Isso. E qual a importância de manter esse jovem ali na agricultura familiar para que ele não deixe o campo, não deixe esse empreendedorismo? Então, é muito importante que o jovem possa ser estimulado a permanecer no campo, porque nas regiões onde nós temos agricultores familiares, onde nós temos agricultores de pequeno, de médio porte, essas regiões, elas se desenvolvem bastante, né? Se você, nos lugares onde tem grandes fazendas, o que que acontece? Você ali, não tem gente no campo, né? Essas grandes fazendas têm a sua importância, a produção delas é muito grande, é muito bom, mas naqueles lugares onde tem bastante pessoas, ali naquele meio rural, a cidade se desenvolve, o comércio se desenvolve, é importante manter o agricultor no campo. E tem locais onde os grandes agricultores também não têm interesse de atuar, em função das condições do terreno, e ali são locais onde é importante que a agricultura familiar possa continuar produzindo, né? Porque são locais onde naturalmente é voltado para pequena produção. E se o jovem não permanece ali, acabar tendo problema de sucessão, né? O pai aposenta e não tem ninguém para cuidar. Então nós temos, de fato, assim, várias medidas para apoiar o jovem, né? O Pronaf justamente, ele oferece condições bastante favorecidas para estimular que a juventude possa continuar ali produzindo, gerando alimentos nesses locais. Ok, são as novas gerações aí mantendo a agricultura familiar no país. Justamente. Agradeço muito a sua participação no NBR Entrevista, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. A gente está à disposição a tudo que precisar de informações, assim, os agricultores, as entidades de assistência técnica, os técnicos, os agentes financeiros que precisarem, a gente está à disposição. Tem informações no nosso site, lá também tem dados de contato, né? Nós temos as nossas delegacias, as nossas unidades de representação nos estados também, que estão à disposição para atender todas as informações que foram necessárias, para continuar apoiando a agricultura familiar. Dá o site para a gente. O site é www.mda.gov.br. Ok, muito obrigada. Bom, o NBR Entrevista de hoje está chegando ao fim. Para rever esse e outros programas, basta acessar nosso canal no YouTube, que aparece aí na sua tela. E a gente também conta com a sua sugestão de entrevista. Basta enviar um e-mail para programaznbr.com.br A gente fica por aqui. Até a próxima. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto